Bem-vindos no mundo Bioenótera. A nova linha de produtos Bioenótera reúne o melhor que a cosmética funcional pode oferecer no mercado atual. Creme para o corpo. O creme para o corpo é uma emulsão fluida que torna a pele macia e elástica. A sua fórmula equilibrada estimula a hidratação natural da pele e reforça suas barreiras fisiológicas. A emulsão para o corpo é enriquecida por agentes funcionais, como o óleo Bioenótera, prensado a frio, sem o uso de solventes e vitamina E. Notável antioxidante que melhora a elasticidade da pele e contrasta eficazmente o excesso de radicais livres. A agradável hidratação é devida não apenas à ação do óleo de Bioenótera, mas também por ceras naturais de candelila e jojoba e óleo de farelo de arroz. O creme para o corpo da linha Bioenótera protege a cutis do estresse oxidante, ao qual é submetida cotidianamente e melhora sua elasticidade e brilho. Modo de utilização. Após uma longa jornada de trabalho, o momento ideal para aplicar o creme Bioenótera é após o banho, quando a pele é mais receptiva e limpa das impurezas acumuladas durante o dia. Convém aquecer levemente o creme Bioenótera na palma das mãos para torná-la tépida. Seio e decoltê Massageie por alguns minutos a parte interessada para estimular a microcirculação cutânea, revitalizar os tecidos e favorecer a assimilação dos princípios ativos do produto. Convém efetuar movimentos decididos, circulares e ascendentes. Lembre-se de iniciar de baixo para cima, dos pés ao pescoço e dos pulsos aos ombros. Linha Cosmética Bioenótera. A frente na pesquisa para deter o tempo.